Galera, quero agradecer a vocês pela ajuda com o Hype Train aí no início da live, beleza galera? É incrível o que vocês fazem, cara. Nem entrei na live, só tá tocando música e o Hype Train já rolando. Muito obrigado, de verdade, beleza galera? Vocês sabem que mudou agora a política da Twitch, né? O que era R$23,00 que o streamer recebia, ele vai receber agora R$7,00, né? No sub, isso é justo, beleza galera? É justo pra galera que dá, né? Que compra aí, porque é bom pra vocês ficar mais barato, né? E eu tô feliz por isso, por vocês, beleza? Mas pro streamer, nossa! É um negócio, é uma queda enorme, beleza galera? É uma queda enorme pro streamer. Mas eu tô feliz porque muita gente vai poder participar mais, beleza? Tá R$7,00 agora, tá bom? Você recebe dois contos? A gente recebe R$0,49 de dólar. R$2,00 é... Antes recebi o quê? Uns R$18,00? Certo? Então isso vai diminuir o impacto no projeto, né? Vai diminuir o impacto no nosso projeto. Mas, mas, por outro lado, eu tô muito feliz com as pessoas que, às vezes, não tinha R$23,00, agora vai poder participar da live, né? Com R$7,00. Tem um lado bom e um lado ruim, beleza? Mas eu quero agradecer vocês por fortalecer aí, já no Hype Train, no início da live, beleza galera? A Twitch tá lastrando. Cara, sabe o que que acontece? A Twitch, galera... Eu tô gritando muito, não, né? Sabe o que que acontece, galera? A Twitch... Porque, assim... Lá nos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos, o cara gasta R$5,00 pra assistir a Twitch, pra ser prime da Twitch, subprime. R$5,00. R$5,00. A moeda é R$5,00. Eles precisam dar R$5,00. R$5,00. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o brasileiro tinha que dar R$23,00 moedas. É quantas vezes o R$5,00? É quase cinco vezes o que o americano dá. É quatro, mas quase cinco. Certo? Então, o que que tá acontecendo? Eles querem... Eles querem usar a moeda. A moeda... Eles querem que o brasileiro gaste dentro da sua moeda, né? Dentro da sua moeda, certo galera? Não gaste dentro dos padrões de moeda dos americanos. Senão fica caro pro brasileiro. Certo? Só que nessa... Nessa daí, o streamer... Nossa, ele sentiu. Ele sentiu. O streamer sentiu, hein? Nossa, o streamer sentiu. E o pequeno streamer, o streamer que tá começando, sentiu ainda mais. Certo? É justo. É justo com a galera, com o público que consome a Twitch. Certo, galera? É justo pro pequeno, o streamer? Cara, é justo também, mas ficou difícil pro pequeno. E pro grande também, porque pro pequeno ficou um pouquinho mais. Ficou um pouquinho mais, tá bom galera? Por isso nós estamos querendo voltar agora, inclusive, a gankar streamers que estão iniciando. Nós vamos voltar a gankar streamers da listinha pra ajudar os caras mesmo, mesmo. Beleza, galera? Agora, pra vocês que estão chegando na live, pra você que não tinha como dar R$23, agora é R$7. Olha que legal. Dentro dos padrões da moeda brasileira. E o americano tá dando R$5. Barato também, dentro dos padrões da moeda americana. Beleza, galera? Pegaram a visão? As mudanças? Pegaram a visão? As mudanças? Então, eu agradeço de coração esse hype train já no início da live, no level 5. Muito obrigado. Porque assim... Agora, vai ter que muito mais pessoa dar Prime, por exemplo, pra gente atingir o valor que já arrecadava. Muito mais. Acho que umas 3 vezes mais. Duríssimo, duríssimo pro streamer. Mas muito bom. Muito bom pra você aí, que tá em casa aí, assistindo minha live e assiste lives diversos aí da Twitch. Beleza? E eu tô feliz por você. Certo, galera? Certo? Seja bem-vindo, galera. Estamos começando mais uma live do The Shut Up. É... Hoje é um dia incrível, né? Encerrei a minha mudança, beleza, galera? Mais tardar sábado. Mais tardar amanhã. Amanhã à noite. Mais tardar amanhã à noite. Eu acho que eu já tô... Lá, na casa nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau.